DDD 33 99 11 11 14 43 em Chantalão. Boa tarde Nico, sou a Margarete Dias do bairro industrial Santana do Paraíso. Nico, oi, manda um alô pro meu irmão Jusirley de Coronel Fabriciano, mando. Estamos ligados no VG, você é sensacional. O Saulo gosta de me imitar falando isso, sensacional. Um abraço. Margarete, um beijo pra você e um beijo pro seu irmão Jusirley, tá em Coronel Fabriciano. E você em Santana do Paraíso. Nosso Deus, né? A última vez que eu fui em Santana do Paraíso foi em 2014. Olha, tem na cachoeira, né? Não, mas eu não fui na cachoeira não. Eu fui lá, fui na prefeitura. Boa tarde Nico, um abraço pra todos do Balão Geral. Programa Mil Grau, sou o Marcelo Veloz Sena. Ó, tem o nome do Ayrton Sena, né? Veloz? Será que o nome dele é homenagem ao Ayrton Sena, Jairão? Marcelo Veloz Sena. Se ele tiver nascido em 94, ali no mês de maio, é homenagem ao Sena. Marcelo, antes? Não, normalmente o nome vem depois que a pessoa morre, né? Aí, próxima. Nico, aqui é o Hélio Cássio. Manda um abraço pro meu sobrinho, Niderson. Tá com Y, né? Niderson. Matz. É, Niderson, né? Porque esse nome é diferente. Niderson. Matz. Você está assoprando velhinhas hoje. Ele é seu fã número um. Sempre fala que vocês são mil. Hélio Cássio. Respeita o Cacinho. O homem da advocacia, bruto. A da polícia civil, tá? Fera, 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 fera. Um beijo pro seu sobrinho, Niderson. Em breve a gente vai se encontrar aí. Ô, Cacinho, marca um café com o Felício aí, ué. Ush, e me chama?